Você aí do outro lado tem um Galaxy M51 ou tá pensando em comprar esse aparelhinho aqui da Samsung? Então tem que conferir esse vídeo até o final porque hoje eu trago dicas e configurações especiais pra esse aparelho aqui que tem uma super bateria de 7.000 mAh, faz um sucesso estrondoso e tem aparecido em promoções por 1.500 reais. Então tem esse aparelhinho ou tá pensando em comprar? Assiste esse vídeo até o final porque você vai descobrir vários recursos bem legais e também como você configurar pra aproveitar o máximo que esse aparelho aqui oferece. Quer descobrir? Então agora roda a vinheta e vamos nessa! Mas segura aí, já já a gente vem aqui pra bancada com essas dicas especiais para o M51 porque antes eu quero convidar você pra fazer parte da nossa família de forma simples e fácil. O que é que você faz? Se inscreve no canal e clica aí nesse sininho pra ativar as notificações e não esquece, quando você clicar no sininho, você seleciona todas pra ficar sempre ligado aqui no mundo da tecnologia e colaborar com o nosso trabalho aí de forma simples, fácil e bem rápida. Agora sim, vamos aqui pra bancada que eu vou te dar essas dicas especiais onde você com certeza vai aproveitar muito mais do seu Galaxy M51. Aqui com o Galaxy M51 na bancada, inicialmente essa é a tela inicial que você vai ver no seu aparelho quando ligar pela primeira vez e fazer os primeiros ajustes. Então eu só mudei aqui os ícones e a gente tem exatamente essa configuração da tela inicial e também da grade de aplicativos. O primeiro passo, o que é que eu vou fazer aqui pra gente aproveitar melhor em relação tanto essa tela inicial como também a grade de aplicativos. A gente vai diminuir o tamanho dos ícones e aumentar o espaço porque olha só, os ícones são gigantes, tomam muito espaço e a gente acaba perdendo muita área útil. Pra isso você vai pressionar e segurar na tela, você vai vir em configurações, aqui, grade da tela inicial, eu recomendo 5x6 porque você tem tamanho de ícones bons e também mais área útil e você vai salvar. Você toca novamente na tela, vai em configurações e aqui na grade da tela de aplicativos, novamente 5x6 e vai salvar. Então aqui a gente já tem uma configuração melhor pra utilizar no seu Galaxy M51. Você consegue muito mais área útil, vejam que eu tenho agora muito mais espaço pra encaixar mais aplicativos na minha tela inicial, muito mais espaço aqui pra encaixar aplicativos na minha grade aqui. Então você já tem uma boa configuração. Notem que eu não tenho a barra dos botões virtuais que por padrão no Android já vem, tá? Mas o que é que eu fiz? Eu vou ensinar pra vocês agora pra você também fazer tudo por gestos como eu tô fazendo aqui, ó. Eu faço a navegação por gestos dessa maneira no meu M51 e eu vou ensinar pra vocês agora. Você vem em configurações, a gente vai aqui em visor e a gente vem aqui em barra de navegação. Nós temos aqui por padrão, botões, ele vem configurado dessa maneira que vocês estão vendo aqui e você vai selecionar gestos de deslizamento. Aqui nós temos dois pontos que eu recomendo você desmarcar. Primeiro, dicas de gestos, vai sumir isso aqui. E depois, exibir botão para ocultar teclado. Por que desmarcar? Porque fica um espaço vazio muito grande, olha só. Eu vou mostrar pra vocês sem fazer esse ajuste. Quando a gente clica aqui, ó, vejam o espaço vazio que fica aqui. A gente vai voltar lá, em barra de navegação, exibir o botão, a gente vai desmarcar. E olha só agora como aparece. A gente não tem mais aquele espaço vazio, feio aqui na parte inferior do teclado do M51. Então façam esse ajuste, vai ficar bem melhor a usabilidade nesse aparelho, seguindo essas dicas já iniciais. Nós temos aqui também, vocês estão vendo que a tela está escura, tudo está preto, os menus, as configurações. Então a gente tem aqui essa tela preta. Por padrão, não vem assim. O que é que vem? Eu vou voltar aqui em visor e ele vem dessa maneira, com tema claro. Eu recomendo o tema escuro, porque como ele tem uma tela Super AMOLED Plus, você economiza bateria usando o tema escuro. Porque onde é preto, ele acaba economizando muito em relação à energia, usa menos bateria. E é, vale a pena demais você usar aqui o modo escuro. É só vir aqui em configurações novamente, visor. E logo aqui em cima, você tem essa seleção entre o modo escuro e o modo claro. Eu recomendo você usar aqui no modo escuro. Você vai conseguir maximizar a bateria e vai ficar muito bacana o seu M51. O próximo procedimento que a gente vai fazer aqui, é otimizar o espaço da tela, ajustando de forma manual o DPI do display do M51. E de forma simples, o que é que a gente vai precisar? A gente vai precisar ativar o modo desenvolvedor. Você vai vir novamente em configurações, você vai vir aqui em sobre o telefone, você vem em informações de software e aqui, em número da compilação, você vai tocar várias vezes. Você vai perceber que ele vai falar, prontinho, o modo desenvolvedor foi ativado. Se você já configurou senha, ele vai pedir a senha para confirmar aqui o modo desenvolvedor. Então agora a gente vai no modo desenvolvedor, que aparece aqui, opções de desenvolvedor. Nós temos aqui embaixo, vamos procurar, eu vou mostrar para vocês, vai descendo. E a gente vai ver aqui, olha só, largura mínima. Aqui em largura mínima é onde a gente vai fazer o ajuste de DPI, que por padrão vem 411. Quando você vai aumentando esse número, a escala de DPI você vai ter mais espaço útil e os textos vão ficar menores, tá? Então você tem que usar com moderação, você pode utilizar da forma que você preferir. Mas aqui eu gosto muito de 434 para esse tamanho de tela de 6.7 polegadas. Tem gente que vai preferir colocar 460, 480, não tem problema, você pode colocar. Ou se para você os 411 está legal, beleza, você não precisa mexer. Mas aqui 411, vocês vão ver que a gente ganha espaço útil, o texto ficou um pouco menor, mas cabe muito mais informação em uma única tela. Então eu particularmente gosto muito dessa configuração de DPI em 434 no Galaxy M51, por isso eu recomendo para vocês. Vamos agora entrar nas câmeras para a gente fazer alguns ajustes básicos para conseguir extrair o máximo aqui do Galaxy M51 em fotos. Então você vai acessar a câmera e quando a gente coloca aqui para a câmera frontal, notem que ficou amarelo aqui. O que isso significa? Significa que o embelezamento está ligado. E com o embelezamento ligado, você perde um pouco de definição na selfie. Se eu não recomendo, você fica com aspecto de boneco de cera, tá galera? E para desativar, você vai tocar no pontinho que está amarelo aqui em rosto. Aqui está alto, você vai clicar e vai clicar novamente para ficar off. Então a gente já desativou o embelezamento aqui para selfies. Vamos desativar também para vídeos. Notem que ficou novamente. Amarelo. Então você toca de novo lá. Você toca em rosto. E aqui está a suavidade 4. Você vai arrastar para zero. Então você arrasta para zero. Você também desativa aqui para vídeos. O último passo é você vir também no modo retrato. Em retrato, você vai notar que novamente ficou amarelinho. Significa que o embelezamento está ligado. Você arrastando para zero, você está desativando esse embelezamento. Então esse é o primeiro ajuste que você vai fazer aqui na câmera do seu M51 para conseguir fazer selfies melhores. Ele tem câmera de 32 megapixels. Talisson, eu consigo fazer fotos de 32? Sim, você consegue. Deixa eu voltar aqui para o modo foto normal. Para fazer selfies de 32 megapixels, você toca aqui em 3x4. Você vê aqui 32 megapixels. Então a partir de agora, ele vai fazer a captura com a resolução máxima do sensor. Nem sempre é útil, porque você perde alguns ajustes, aprimoramentos de imagem. Mas quando você quiser extrair o máximo de detalhe da foto, você consegue usar. A câmera traseira é de 64 megapixels. E você também consegue fazer fotos de 64, tocando aqui em 3x4 e ativando 64 para conseguir justamente extrair máxima qualidade em nível de detalhes. Então você, de forma simples, pode fazer isso. Por padrão, vem 3x4 e fica muito bacana já. E aqui em câmeras, eu ainda tenho o modo profissional para mostrar para vocês. Então quando você seleciona aqui o modo profissional, você tem vários ajustes no M51. Então notem que a gente tem muitos ajustes. Deixa eu colocar aqui o carrinho para a gente brincar aqui de forma simples. E vocês vão ver como é simples esse ajuste aqui no M51. Então estou focando aqui, a câmera focou. A gente consegue, por exemplo, o ISO. Você consegue controlar o ISO aqui. Você consegue aumentar, diminuir o ISO da sua foto. Você consegue aqui a exposição. Então você consegue aumentar ou diminuir essa exposição aqui. Olha só. Então você consegue brincar para extrair o máximo de qualidade que o seu sensor pode oferecer. O foco. Então você pode, vejam que a área em verde que vocês estão vendo aí, é a área que ele está focando. Então tirei o foco. A gente não está vendo nada praticamente na área em verde. Coloquei o foco muito para longe. Vou colocar para perto e aí ele volta a focar toda a área que está em verde. Aqui no equilíbrio de branco, você também consegue. A imagem está muito amarelada. Então eu posso diminuir aqui. Vou deixando o tom mais frio ou o tom mais quente conforme o usuário preferir. Aqui nós temos ajustes de contraste. Eu posso aumentar. Eu posso aumentar, posso diminuir. Realce, eu posso diminuir, eu posso aumentar. Nós temos aqui também sombra. Aumentar, diminuir. Então é só uma série de recursos que você pode fazer aqui no seu M51. A saturação você pode aumentar ou você pode diminuir conforme a sua preferência. Então esse modo profissional tem ajustes bem legais aqui para o M51. E você pode explorar de forma bem prática e simples. Agora que a gente já fez o ajuste de câmeras, vamos também conhecer um ajuste legal para você manter o seu sistema sempre estável, sempre rodando redondinho, sem travamentos e sem engasgos. Para isso, a gente vai aqui em configurações novamente. A gente vai aqui, vamos descer, vamos descer. E aqui em assistência do aparelho, a gente tem vários pontos em que a gente vai configurar melhor o M51. Primeiro você toca aqui nos três pontinhos, você vem aqui em automação e em automação a gente tem três pontos. Por padrão, nós temos a automatização automática diária que vocês deixam marcado. Reinício automático em horários definidos. A gente vai marcar isso, Thaleson, por quê? Porque o aparelho, conforme você vai usando, a gente não costuma deixar o smartphone descarregar por completo. Então ele sempre fica ligado, sempre. E isso vai armazenando informações na memória RAM. O aparelho, depois de semanas, de meses, sem você desligar, vai começar a ficar lento, vai começar a apresentar engasgos. E por isso, é altamente recomendável você marcar aqui para reiniciar diariamente. Com isso, você escolhe os dias que você quer. Eu recomendo vocês marcarem todos os dias, tá? Então é só selecionar aqui todos os dias e selecionar um horário. O horário que você não esteja utilizando, o horário que você esteja dormindo, por exemplo. Quatro horas de amanhã, três horas da manhã é o padrão. Você dá o OK. Então você vai fazer isso conforme o seu dia a dia. Três horas da manhã eu estou dormindo, então foi o horário que eu selecionei para o M51 reiniciar. Reiniciar. Ele reiniciando, eu vou ter um aparelho muito mais otimizado todos os dias para utilizar. Aqui em energia adaptável, economia adaptável. Eu vou recomendar você deixar marcado caso você queira maximizar a autonomia do seu aparelho. Então conforme ele perceber que você não está utilizando com muita frequência o dispositivo, ou perceber que você não está utilizando muitos recursos, ele vai entrar no modo de economia média de energia. Com isso você consegue maximizar, prolongar de forma simples e sempre automática. O sistema vai gerenciar isso para você. Então bem bacana. Também vale a pena aí para você maximizar a autonomia. Se você já estiver satisfeito, você pode deixar desmarcado sem problemas. Mas é bem legal você deixar marcado, você vai ter mais autonomia de bateria. Nós temos ainda em biometria e segurança. Você pode desbloquear com reconhecimento facial ou impressão digital. A impressão digital está aqui no botão Power na lateral. Então de forma simples. Notem que no meu vai aparecer aqui o pasta segura. O M51 com a ROM oficial brasileira não tem o pasta segura. O que é que eu fiz para ter o pasta segura? Que é uma camada a mais de segurança. Você coloca os seus aplicativos, suas fotos, seus vídeos. Você pode, por exemplo, ter um WhatsApp aqui no pasta segura e ter um WhatsApp fora. Então você tem muito mais privacidade com isso. E o que é que eu fiz? Foi instalar a ROM indiana no meu M51. Caso você queira instalar também. É a ROM oficial, tá? Não é ROM customizada. Você não vai perder a garantia do M51. Você pode acessar o canal. Vou deixar na descrição desse vídeo. O tutorial de forma simples e prática que eu fiz. Para instalar aqui o pasta segura. E outra vantagem dessa ROM indiana é um recurso de gravação de chamada. Na brasileira não tem. Na indiana tem. Então aqui você, por exemplo, pode gravar chamadas. Você tocando em três pontinhos. Configurações. Gravar chamadas. Você pode escolher em gravar automaticamente. Então todas as chamadas serão gravadas. Ou você pode deixar dessa maneira. Onde você pode gravar quando estiver em uma chamada manualmente. Então bem bacana. E você pode ver as chamadas gravadas tocando aqui. Então bem bacana esse recurso da ROM indiana aqui no M51. Vamos novamente acessar em configurações. E aqui a gente vai ver recursos avançados. Nesse ponto a gente tem algumas coisas para conhecer. Alguns recursos também para desativar. E aqui a gente vê em movimentos e gestos. Que nós temos várias opções. Por padrão ele vem dessa maneira. E eu recomendo desmarcar aqui em alertar. Ao pegar o telefone. Silenciar com gestos. E deslizar a lateral da mão para capturar. Por quê? Quanto mais recursos você deixa ele utilizando. Mais sensores. Menos bateria. Mais consumo em segundo plano. Então eu recomendo você deixar marcado aqui. Tocar duas vezes para ativar a tela. Tocar duas vezes para desativar. Então o que acontece? Deslizar a mão para fazer uma captura. É muito complicado. Você tem que fazer esse movimento aqui. Não é prático. Para você fazer um print de tela no M51. É muito mais prático você fazer da seguinte maneira. Você vai tocar o botão Power. E o botão de volume para baixo. Fazendo isso. Deixa ele voltar aqui. Olha só. Fazendo isso de forma bem rápida. Toca o botão Power e volume para baixo. Os dois ao mesmo tempo. Prontinho. A captura de tela já é realizada. Como eu fiz pela primeira vez. É só permitir. Olha só. Muito simples. Volume para baixo. Botão Power. Tocou os dois. Soltou. E ele já faz a captura de tela. Então é muito mais prático você fazer isso. Do que você estar aqui. Passar a mão. É mais complicado. Então por isso eu não recomendo você deixar marcado. Mas se você preferir. Você pode marcar aqui. E fazer a captura de tela dessa maneira. Vamos voltar. A gente tem um Dual Message. Com isso você pode duplicar os aplicativos. Como Facebook. WhatsApp. Conforme você for instalando. Telegram. Você vai ter a opção aqui. Para duplicar esses aplicativos. Então você quer dois WhatsApp. Não precisa você instalar o Business. Não. Você pode fazer isso de forma simples. Utilizando aqui o Dual Message. Então bem bacana. Essas dicas aqui. Para você aproveitar o máximo do seu Galaxy M51. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha sido muito útil. Para você que já tem um M51. Para você que pensa em comprar. Comente aí nesse vídeo. Se você gostou das dicas. Se essas dicas foram úteis. Para você melhorar a usabilidade no seu aparelho. Para você aproveitar o máximo que ele tem para oferecer. Ainda não se inscreveu no canal. Eu convido você para se inscrever. E claro. Não esqueça de ativar as notificações. Quando você clicar no sininho. Seleciona lá todas. Para colaborar sempre com o nosso trabalho aqui. No canal TT Tech. Eu sou o Thalesson Teixeira. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri